Um trabalho que a gente pegou, que foi gigante, o maior que a gente já pegou, foi um pedaço da abertura do Diablo 3, que foi um puta do mundo. Ah, bota pra gente aqui, por favor, Focas. O que que foi isso? Foi a da abertura do jogo. Do jogo, do Cinematic. Quando eu ia jogar, o Cinematic de entrada tinha esse trecho. Principalmente esse. Ó, esse aí eles fizeram, toda essa parte 3D eles fizeram. 3D que tem cara de 3D de fato. Isso aí é a gente, quando você mergulha no livro, desse momento em diante é tudo a gente. E isso que parece ilustração é 3D ou não? O que que é isso? É uma mistura de um monte de coisa, tem ilustração mapeada em objeto 3D, tem ilustração 2D mesmo, mas só montado no after com uma comp 3D, tem uma mistura de um milhão de coisas. Sim, perfeito. A gente gravou um monte de tinta e, né, splashes, não, aquelas gotinhas pra fazer as texturas e partícula pra caramba em 3D e efeito de pó de um milhão, enfim. Todas as combinações de coisas que você pode imaginar. E isso aí é o cinematic de abertura, mas a gente fez todas as transições e passagens do jogo também. Isso é só a parte principal, mas foram, acho que foram 8 meses de trabalho de coisa. O que as pessoas não percebem é o seguinte, se joga o Strip Away, cara, tem alguns que são quase 10, 20 filmes de grande produção. É. Você tem jogo que o roteiro dos caras é um, cara, parece assim, é uma biblioteca inteira, não é um livro. E a exigência do diretor que nos contratou lá, um amigo meu que trabalha ainda na Blizzard, ele me mandou uma mensagem, pô, estamos com esse projeto, quer aplicar? E a gente já fez um teste, concorremos com algumas empresas americanas e entrou. Ficamos super felizes e tal. Mas o diretor lá, ele era super exigente. E ele era exigente ou era chato? Ele era um mix dos dois, mas eu acho que foi positivo. Não, porque assim, a diferença é o seguinte, quando o cara pede uma mudança que não faz sentido... Ele mesmo falou que ele era pixel fuck. Mas vamos lá. Então ele era bem minucioso. Como não é uma mudança cujo resultado final não vai fazer a menor diferença, ou vai ser uma diferença que só ele vai perceber, ele é chato. Sim, não, não, ele não era chato. Ele era pertinente o que ele pedia. Inclusive, ele era perfeccionista, então. É perfeccionista. No começo do projeto, é um nível de... É outro nível, né? Sim, mas você está fazendo um negócio para a Blizzard, cara, que é o topo... Dos topos do game. É assim, para o Diablo, que é um puta jogo. Então você está no Evil League ali, no Evil League lá de... Pois é, a gente pegou o trabalho, aí o primeiro teste que a gente mandou, que a gente fez... A gente chamou um monte de frila e tinha já um monte de ilustradores no Nascigo. Fizemos uma série de ilustrações e mandamos. E o retorno foi... Isso está muito ruim. E vocês têm que estar aqui depois da manhã para a gente ter uma reunião muito séria. E eles chamaram de Come to Jesus Meeting, que era nesse nível. E aí caiu a ficha de que não é um outro trabalhinho. É um negócio que tem que ter um... A gente sabia disso, mas não tinha realizado de fato. Enfim, a gente foi na reunião e tal, deu tudo certo. A gente contratou modelos, pessoas, para fazer as poses para a gente, para a gente fotografar de todos os ângulos, para saber onde é que está o músculo e não sei o que, para usar de base para a ilustração. E aí ficou do caralho. O preço acompanhou isso ou não? O preço... O problema desse trabalho para a Sigus foi que a gente teve que parar quase a Sigus inteira para fazer esse trabalho. Ela não parou inteira, ficou um pedaço trabalhando, mas a gente ficou muito tempo fora do mercado só fazendo isso. E foi muito tempo. Tudo bem, estrategicamente foi ruim, mas... Foi um ponto do orçamento, só que pelo tempo quase que não, sabe? Deu lucro, mas foi muito pouco. A impressão que a gente tinha que seria, inicialmente, que seria muito mais... Muito mais... Bacana. Até a projeção, depois de poder mostrar esse trabalho como o nosso e tal, não sei o quê, não foi exatamente como a gente esperava. Porque tinha uma série de restrições também nisso, que não ficaram claras para a gente no começo. Então... Isso tem alguns caras que costumam ser bem chatos nisso. Não, isso... Imagine, a gente não podia mostrar no nosso site o trabalho, inicialmente, no lançamento. A gente não podia falar o que a gente fez. É, eu tenho uns trabalhos que eu entro que eu tenho esse problema também. E não ficou claro. E nós entramos no mercado, tipo, com roupinha de marinheiro lambendo pirulito, né? A gente não estava preparado nessa parte da burocracia, do legal, né? Do negócio. Porque, assim, a Sigus começou com o Fabiano, que é meu amigão, chamando eu e a Luciana para fazer uma empresa de ilustração e tal. O Fabiano já trabalhava no mercado de publicidade, já tinha todos os clientes e tal. E a gente entrou, eu entrei com a parte 3D, a Lu entrou principalmente com a programação de web e tal, multimídia, né? Porque eu tinha esse papo de multimídia. Então, éramos três artistas. E aí o Fernando foi chamado depois para me ajudar na parte de 3D, que também se tornou sócio depois, o Royle. Éramos três, quatro artistas, que éramos artistas. A gente não era empresário. E o negócio foi crescendo e foi acontecendo. É, mas você descreveu, talvez, a maior parte dos empreendedores. É verdade. É verdade. A gente aprendeu com o tempo e também deu muita cabeçada e mandou... A experiência de anos, cara. De tanto tomar no curso, você aprende. Exatamente. Mas ainda erra. Esse trabalho foi um dos últimos que a Sigus fez. Entendi. E a gente entrou... Porque não tinha uma pessoa só de business por trás, pensando nessas coisas experientes no negócio. O negócio não tinha. Aí de lá você foi para a Globo ou não? Voltando, que a gente foi em um monte de coisa. A Sigus acabou porque a gente estava com um tamanho muito grande, com muita gente que ou a gente acabava, e eu estava super cansado de chegar a nove horas e chegar a nove horas da manhã, oito horas da noite, eu só ter feito reunião e não ter metido a mão na massa. E o meu negócio é fazer o que eu gosto. Acabou de descrever empreendedor de novo. Exatamente. Não estou desmerecendo, tá? Não é, não. Mas é uma coisa que eu tinha feito já por 14 anos de Sigus. Não, entendi. Eu já estava, caralho, eu não aguento mais, eu quero fazer as coisas. Sim. Então, eu escolhi não... Eu queria sair fora. Aí você foi para a Globo. O Fabiano também tinha uma opinião parecida, a Lu também... A Lu não, a Lu queria ter continuado, mas... Ou a gente diminuía muito e, porra, demitia, sei lá, dois terços da galera. E sempre foi uma dor horrível demitir as pessoas, é uma merda, eu odeio essa parte. Ou a gente terminava de vez. Então, e de sociedade, né? As coisas vão se ajeitando, mas existem as divergências e... Sim. Aí a gente decidiu terminar. Sim. 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 Sim.